Caralho, J cloto, eu peito Não tá de brincadeira Depois do Mandela vai levar o rapaz Depois do Mandela vai levar o rapaz É barulhando, barulhando, barulhando o topo Só sou cadenhano, você tá dando a vinha Só sou cadenhano, você tá dando a vinha Só sou cadiana, você tá dando a ver Só sou cadiana, você tá dando a ver Vai pra fora, 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 fora Fora do meu lança, fuma da minha paranga No final do baile, tu ou mama Vai pra fora do meu lança, fuma da minha paranga Final do baile, na estrada Final do baile, na estrada No final do baile, na estrada Carralho, GG, mais caú O GG, luta de brincadeira O GG, luta de brincadeira Depois do Mandela vai levar uma patina Depois do Mandela vai levar uma patina É barulhando, barulhando Só sou cadiana, você tá dando a ver Vai pra fora do meu lança, fuma da minha paranga No final do baile, tua mama Vai pra fora do meu lança, fuma da minha paranga No final do baile, na estrada No final do baile, na estrada No final do baile, na estrada Vai, é o mago da 17